Música Mulher geladeira nem cola, curto as mina da hora Fode, 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 fode sem reclamar da foda Fode, 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 esfoulando minha piroca Fode, 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 fode E o que faz ela voltar é o desempenho na cama Aonde ambas partes tem que representar Quando o clima fica quente é fácil ficar em chamas Teu corpo pegando fogo vou ter que apagar E o que faz ela voltar é o desempenho na cama Aonde ambas partes tem que representar Quando o clima fica quente é fácil ficar em chamas Teu corpo pegando fogo vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo Mulher geladeira nem cola, curto as mina da hora Fode, 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 fode sem reclamar da foda Fode, 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 fode esfolando minha piroca Fode, 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 fode E o que faz ela voltar é o desempenho na cama Aonde ambas partes tem que representar Quando o clima fica quente é fácil ficar em chamas Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar E o que faz ela voltar é o desempenho na cama Aonde ambas partes tem que representar Quando o clima fica quente é fácil ficar em chamas Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Seu corpo pegar no fogo, vou ter que apagar Obrigado.